fala pessoal beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou leonardo almeida e esse é o canal top s e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre troca de conector de carga né tô aqui com esse conector de carga do j7 é conector v8 né que não é o tipo c é o mais comum né mais antigo o v8 é o título do vídeo é posso usar o conector de carga de outro aparelho sim você pode o que você tem que respeitar quando você for trocar o conector de carga desse aparelho né eu vou tentar mostrar aqui no microscópio para vocês o que que você tem que seguir para dar certo tá vou tentar focar ali o máximo possível né tá meio sujo porque eu ainda vou dar uma soldada no nos pede do do conector mas ele está ali ó tirei ele de outra de outra placa né e coloquei aqui nesse j7 vou tentar mostrar aqui para vocês pessoal a câmera vai balançar um pouquinho o que que você tem que respeitar na hora de trocar um conector de carga deixa eu tentar focar a câmera aqui ela tá meio embaçada deixa eu dar uma limpada aqui bom pessoal acho que melhorou um pouquinho ó vou tentar mostrar aqui para vocês você tá vendo aqui ó que aqui tá passando uma trilha e aqui tá passando outra tá então muito provável eu não olhei aqui no esquema elétrico mas muito provável que essa aqui seja de de carga né ou essa daqui por ser maior também pode ser que seja de carga e essas duas aqui seja dados positivo e dados negativo então você tem que respeitar isso aqui ó se o conector tá batendo aqui tá batendo aqui e aqui e os outros pinos que muito provável seja o negativo tá então você pode usar esse conector respeite sempre a separação de trilha aqui tem uma essa parte verde aqui é uma coisa quando tem esse verde maior aqui é uma separação por exemplo esse mais pequeno aqui ó deixa eu focar a câmera aqui ó ó aqui ó você pode ver que tem um azul escuro e no meio tem uma um azul verde claro e tem um azul então significa que isso aqui é uma trilha ó como você pode ver que tem um azul e aqui tem um verde que já tá amarelo aqui que eu raspei para poder unir essa trilha aqui ó porque ela tava rompida então aqui você pode ver que tem um azul escuro então esse azul escuro vai ser sempre a separação então como você pode ver aqui nessa parte ó aqui é tudo uma coisa só aqui ó azul escuro verde e azul escuro e azul escuro então esse aqui é uma coisa só então muito provável que essa malha aqui ó seja de carga tá então mas é sempre legal se você tiver a borne né o outro programa de esquema elétrico dá uma olhadinha no esquema elétrico para você saber é aonde é que você tá faltando mas eu acredito muito né que com essas dicas que eu passei aqui você respeitando as trilhas né mesmo que você tenha que puxar os pés do conector um pouquinho para ajeitar que nem esse aqui eu tive que entortar um pouquinho para ele poder se ajeitar ali na nas trilhas dá certo tá pessoal só não pode deixar unir os pés de solda porque aí pode dar problema a esse conector aqui ainda não está finalizado né eu costumo sempre usar é meu deus o breu aqui ó para poder ficar uma solda legal tá por isso que tá manchado aqui ó depois que eu fizer a solda aqui manual com ferro de solda eu vou passar aqui o álcool isopropílico para poder limpar mas eu passo o breu aqui para poder dar uma solda legal para ficar mais bonita a solda ela fica uma solda limpa né eu passo aqui ó eu tenho aqui ó a pedra de breu eu vou com a malha de soldador e e limpo ali o aqui ó eu faço a limpeza né siga essa dica aí também que você vai ver que vai te ajudar bastante ó por isso que fica essas manchinhas aqui mas depois eu passo a escovinha com álcool isopropílico e dá tudo certo beleza pessoal então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês esse vídeo espero que você tenha gostado se você gostou não esquece deixar o seu like se inscreve aqui no canal e ative as notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos que trabalham nessa área aí se você tiver condições financeira né e dá um valeu demais aí fica à vontade para isso e se você quiser se tornar membro do canal pessoal lembrando que em breve quando atingir um grupo seleto ali de membros eu vou trazer vídeos que você só encontraria dentro de um curso pago então se você se tornar membro aqui do canal tenho certeza que você não vai se arrepender beleza então não esquece de meter o dedo no like aí e compartilhar essa dica com seus amigos nas redes sociais como o facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço até a próxima e aí